Desde isso pra casa eu só chegava empriotado Quanta preocupação, minha esposa sofria Enquanto eu não chegava, ela nunca dormia Me lembro de uma vez que eu estava em um bar Meu telefone toca, minha esposa me chamar Foi muita paciência, me implorava pra voltar Eu muito ignorante, desliguei o celular Sem saber do sofrimento que fazia ela passar De tanto insistir, acabei me retirando Naquele momento Deus estava me livrando Meus amigos, meus parceiros se volviam em confusão Naquele instante meu senhor, eu segurava em minhas mãos Quando Deus escolhe meu irmão, vou te falar Não há vento ou tempestade que eu não possa suportar Eu mando um suente pra que pudesse BR Todos no mesmo carro, ele é noite na BR De uma velocidade que eu me lembro até agora Uma distância de cinquenta quilômetros por hora Como se fosse mágico, o capuz se levantou Mas a misericórdia do Senhor nos salvou